E aí pessoal do canal Feiras e Eventos de Criação, meu amigo Will Sousa, estamos aqui na Feira de Animais de Tabira Feira de Animais de Tabira que acontece toda a quarta-feira, essa é a primeira feira de animais aqui de dezembro É só vocês aí que se inscrevam no canal do amigo Will Sousa, canal Feiras e Eventos Também dê uma força aí a minha amiga Margarida, canal Dicas de Margarida Beleza pessoal, essa aqui é a feira aí, vamos seguindo, deixe seu joinha e se inscreva no canal É tudo firme aqui? Tudo firme, né? Tem sete aqui no Cláudio, sete criação, as ovelhas aqui grandonas é quanto? As ovelhas grandonas é sete e oitenta Cento e oitenta Isso, cento e oitenta E aí essas das pequenas ali? Aquelas pequenas ali é cento e cinquenta Cento e cinquenta Isso Ovelhas é boa, viu? Boa, né? Sem medo de luxo Valeu, viu? Valeu Vamos seguindo aí Vamos fazer isso Dois machos é... Dois machos Dois machos é cabra aí Olha quanto custa aí Quinhento O rapaz tá negociando, tá mais perto 430 430 ele botou Eu sei negociar Olha o amigo aí, Vitinho Tá com esse lindo bode aí Vou dar uma capada aí, ó Tá pedindo quanto, Vitinho? Olha, quem aquece bode aí 4centos e cinquenta 4centos e cinquenta Esse bode branco é teu, é? Qual o preço do bichão desse? O preço do bichão desse? Oitocentos reais Olha o bichão bonito Bichão desse tem conseguindo mais ou menos Trinquei oito quilos Verão e quarenta Verão e quarenta Vou dar um grande, viu? Valeu, as veias também é tudo Não, mas não Deixa eu pôr um bode Ô, Vitinho, esse bode tem mais ou menos Conseguindo um bode no desse aí Rápaz, você tem que passar quantinho? Dez vinte quilos Tá muito bom, né? Quase assim, né? Valeu, Vitinho Olha aí, pessoal Os inscritos aí de carnaíba Teu nome aí, gente, pô? E o teu ali? Aí, são os inscritos de carnaíba Quer mandar um alô aí? Manda um alô aí Manda pra Arilson Tá Arilson e teu irmão ali Arilson, teu irmão Valeu, viu? Valeu, gente boa Olha o Pedro Florença aqui Vai seguindo aqui Criação muito boa aí, ó Criação primeira aqui Não, não sei de quem é, não Gente boa Bom, o senhor disse que vendeu Um rapaz aí Por trezentos e oitenta e cinco Um pelo outro aí Mas acho que deve ser pra alguma pessoa Levar pra fora É tomar levar pra fora aí O senhor ali que vendeu Disse foi a trezentos e oitenta e cinco reais, pessoal Um pelo outro aí, ó Criação primeira aí, viu? Criação muito boa aí, viu? E oitenta e oitenta e oitenta Quinhentos reais os de hoje, hein? É Quinhentos reais os de hoje E teu bolinho? Duzentos Ó, reprotou, hein? É um mistiço aí, ó Vinte e duzentos custos pra fumar daí Valeu, galera Obrigado, viu? Valeu, meu patrassinho Que pariu Essas duas aqui é a tua? Qual o preço? Setecentos e cinquenta Setecentos e cinquenta as duas Aí só uma parida, hein? É só uma parida É um burreguinho, hein? É um burreguinho Um burreguinho Valeu, aí, Eric Valeu, meu patrassinho É aquela do lado Qual o preço desse teu Estou, pergunta R$1.300 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 Bom, viu? R$1.300 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 E essa cobrinha parida, meu patrassinho Qual o preço dela? Eita Tocinho bonito viu 750 é patrão Fabritinha bonita Fabritinha muito bonita E aqui tu pega quanto agora? Hoje ela é 200 200 uma pela outra 200 uma pela outra 12 ovelhas E aí vai querido, tá bom? Tá bom 12 ovelhas Até de onde vai querido? São Zé Dragito Tá na feira aqui negociando Estamos seguindo aí Olha aí pessoal Criação aqui ó Primeira aqui viu É tudo fêmea ou tem fêmea mágica? É tudo fêmea né? É mistério de boi É mistério de boi Aqui falta a bíblia mesmo né? Criação aí primeiro aí viu pessoal O rapaz ele comprou aí pra criar aí ó Olha aí Duzentos e trinta reais aí Duzentos e trinta reais aí Ainda tá viajando ainda? Segunda a sexta-feira Segunda a sexta-feira Ó gente boa Obrigado aí viu Posso te abraçar aí viu Vamos seguindo aí pessoal Com a feira de Nossa vida Olha aí pessoal Criação dele aqui Do rapaz aqui Do filho de Nilton do bode Lá de Santa Terezinha Olha Os cabritinho aí Boi aí ó Bem novinho Olha a qualidade aí pessoal Muito bom aí viu Olha os dois é quanto? Os dois é quinhentos Os dois é quinhentos Quinhentos reais aí pessoal Esses dois aí ó Quinhentos reais aí os cabritos boi É dois cabritos mesmo né? Os cabritos E aqui a ovelhinha? O caixinho é setecento A ovelha com dois burritos Setecento Primeiro é o primeiro mesmo aí Dois burrigo macho Dois burrigo macho né? Dois burrigo macho Dois burrigo É da ovelhinha mesmo né? Dá ovelhinha mesmo né? Quer mandar um alô aí pra turma aí? Vou mandar um alô só pra minha mãe lá em Santa Terezinha A Iu mano lá A Iu né? Santa Terezinha Vamos ver se eu encontrei ali Nilton do bode Daqui a pouco ali Valeu galera Obrigado viu Eu quero vender meu amigo Estou com a mão enrotada Mas é só você É só Encontrei aqui Nilton do bode Nilton do bode Nilton do bode Santa Terezinha Tanto vende bode aqui Mata no sábado Todo sábado Lá em Santa Terezinha Todo sábado Quem quiser comprar um bode bom é Nilton do bode Nilton do bode Santa Terezinha Aí qual o preço da sovelha com burrigo? Esse aqui tem R$650 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 Costa Terezinha Primeira 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 Tu está imitando a torpe Ele está imitando nem a torpe Nilton do bode Olha eu estou imitando Tudo o bode Aqui é aqui Aqui é aqui Aumento da feira aí. Vamos seguindo aí. Aí, vocês são os inscritos aí lá da Prata, né? Da Prata. Manda um alô aí, Elick. Alô, Elick, do canal pessoal. Inscreva-se no canal. É, olha aí, desenrolar do carro. Elick, forte abraço, viu? Valeu. Os dois bodinhos aqui dos seus exitos aqui, ó. Aí, compra esses dois bodinhos, vocês. Hã? 450, né? Um bodinho bom, viu? E essa aqui, vocês? Essa ali é 250. 250. Esse carro ali é 450. 450. Que raça é essa carro? Essa carro é sangue. É sangue, né? Abrir a boa aí, viu? Então, vocês, obrigado aí, viu? Um forte abraço aí, tudo de bom? E ação aqui, ó, rapaz, estão negociando aí. Só vocês aí que não for inscrito aí, se inscrevam aí no canal Pedro Florença aí. E nos canais parceiros aí. Do amigo Wilson Souza e da minha amiga Margarida. Não, Pedro Florença aqui na Feira de Animais de Itabira. Feira de Animais de Itabira toda quarta-feira. Vamos seguindo aí, pessoal. Tudo bem. Faz isso aí. Olha aí, pessoal. Mais uns porcos aqui pra vocês aí. Do rapaz. Que me deu nome, gente boa? Meu é Marcos. Marcos. Aqui, ó. Os porquinhos de Marcos aqui, ó. Tem macho e firma aqui no meio, né? Tu peda quanto, Marcos? Pessoal, 280. 280. Olha, pessoal. 280 reais aí, ó. Mostra aqui pra vocês verem aí, ó. 280 reais aí, gente. Deixa eu perguntar o rapaz aí, esse crendão aqui. Esse crendão é até aí, gente boa? É até esses aqui, crendão? É a como? Vendeu o menino na balança aí na balança. Vendeu na balança aí na balança. Valeu, brigadinho. Eu vendeu na balança, pessoal. 11 reais o quilo aí, ó. Escoce, ó. Gente boa? Obrigado aí. Valeu, vagueirinho. Vamos seguindo aí. Canal Pedro e Florença aqui na feira de Ia no Mastavira aí. Olha aí, pessoal. Vem os vacurinhos aqui do rapaz aqui, ó. Aí, qual o preço aqui, gente boa? A 250 um pelo outro ou esse maior já é outro preço? Ah, 270. Já vendeu. Já vendeu a 270. O maior, pessoal, foi vendeu a 270. Esse menor aí é 250 reais. Olha aí, ó. Aqui é os vacurinhos aí, ó. Não é indo, vacurinho. Cadê os vacurinhos, rapaz? Amigo Vânia aqui, ó. Amigo Vânia aqui, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Estamos aqui, ó, na peridinha do Mastavira aí, viu? Peridinha do Mastavira aqui, toda quarta-feira. Vamos seguindo aí, pessoal. Olha os vacurinhos aqui. É bom e barato hoje, né? É bom e barato hoje. Hoje é a 200. Hoje é a 200. Bom e barato aí, ó. É a 200 um pelo outro, hein? A 200 um pelo outro hoje. A 200 um pelo outro. A paga a 200. Olha aí, tem pra escolher aí, né? Tem pra escolher. Tem macho, tem fêmea? Tem macho e fêmea. Tem macho e fêmea aí, ó. A curinha primeiro aí, por causa da cria aí, ó. A pedida dele lá, 200. Mas aí tem um chorinho também, tem? Se for tudo, nós se ajeita ainda. Tem um choro ainda. Tem a negociada, né? Tem um dedo da quenga ainda. Olha aí, pessoal. Primeiro aqui, viu? Deixa eu ver os bagulhinhos desse padrão. Tudo bom, meu padrão? Qual o preço aqui? Qual o preço? Aqui tem uns dois de 200 e os de 109. Aqueles dois de lá, a 200. E esse outro aqui, a 190. Olha, pessoal, o paculhinho aqui, ó. É pra vender milho. Que embeira, viu? Pra arrumar de milho. Foi embora na política. Foi embora na política, foi aí? Foi, foi na mão do senhor. Tu é de onde, gente? Tu é de onde? Daqui, tá embeira? Perdeu um pouquinho, perdeu 100 mil só. Perdeu 100 mil? Perdeu 100 mil, tem que recuperar. Tem que vender um bocado de paculhinho, né? Pra recuperar. Tem que morar. Olha como é os bagulhinhos, perguntei aqui. Olha, ele tem de 200, é a 200. Essas galinhas é pra vender, moça? Não? Comprou, foi? Olha como é uma galinha dessas. A 35. A 35. Olha aí, ó. Será que é a 35 reais aí? Primeiro, hein? Olha aí. Olha as bagulhinhas aí, hein? Bora, vem chegando. A gente tá queimando, bicho. Patrão, obrigado aí, viu? Vamos seguindo aí. Vamos dar uma olhada aqui nisso aqui. Nenha, já comprou uma aí, Nenha? Olha, o paculhinho primeiro aqui, viu? De quem é? Qual o preço? 220. 220. Olha aí, pessoal. 220 reais aí, ó. O paculhinho muito bom aqui, viu? Comprou os mais com o nosso paculhinho. Olha. Deixa eu mostrar ele aí, ó. Só aí, ó. Primeira aí, viu? É a paculhinha. A paculhinha aí, primeiro. Aí tem que ter um preço de negociar, né? Essa é a pedida, né? É a pedida. É a pedida aí. É muito bom aí, viu? Obrigado aí, gente boa. Vem, é o preço aí. Bora, Nenha. Vamos negociar aí, mal, rapaz aí, rapaz. Bora, bora. Negociar, vamos negociar. Não vai te rir. Vem esses galas pra vender. Vamos seguindo aí. Valeu, Nenha. Valeu, obrigado, viu? Vamos seguindo aqui, pessoal. Na feira de animais estabilha aí. Deixa eu dar uma olhada aqui nê. Deixa eu dar uma olhada aqui nê, gente boa. É o teu aqui, hein? Qual o preço? A 220. Olha aí, pessoal. Baculhinha aqui, ó. 220 reais aí, viu, rapaz aí. Tu é daqui de Tabira mesmo, Nenha, bora? Tu é de onde? Sete Terezinha. Olha aí, pessoal. Primeira aí, né? Gente boa, obrigado aí, viu? Vamos seguindo aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Vamos começar a pesquisar aqui, ó. Vê esses porcos aqui, ó. Meu amigo Tata aí, ó. Esse porco em primeira qualidade aí, viu? Tata, qual o preço, Tata? Isso é pra vender aí, ó. 560. 560? Um pelo outro, né? Só o cinto. 560 reais aí, pessoal. 2,800. Um pelo outro aí, ó. Esse porquinho já pronto pra abate, né, Tata? Já pronto pra abate. Tem na base, mais ou menos, quantos quilos uns bichinhos desses? 40 quilos, né? Na média aí, pessoal, de 40 quilos aí, ó. Um pelo outro aí. Olha aí, os frangos aqui do rapaz aí. E aí, gente boa, primeira? Tu pega quantos aqui, os frangos aqui? 35. A 35. Olha aí, pessoal, os frangos muito bons aqui dele aqui, ó. Os 4 quilos aqui, ó. 4 quilos um bicho desse. 20, 20, 20. A 35 reais aí, pessoal. Um bichão desse na panela, hein? Tem que ser com farinha, né? Tem que ser com farinha. É o rapaz lá da Engazeira. Como é teu nome, hein? Da Ivan. Da Ivan. Da Ivan lá. Moro no município da Engazeira, né? Da Engazeira, né? Pode ser a passagem do mundo da Engazeira. É o nosso parra de usar. Engazeira. Engazeira. Olha aí, pessoal. Muito bom aí, viu? A 35 reais aí, um pelo outro aí. Primeiro, primeiro e meio. Muito boa. Forte abraço, viu? Valeu, bom. Valeu, obrigado. Aqueles carneiros ali? Sim. Olha como tu vendei isso lá. Peguei a 3,80. 3,80. E 5. Tem fêmea e macho lá, né? É. E as ovelhinhas, qual o preço? 4,50. A moeda já. R$ 400,00. R$ 400,00 aí na ovelhinha. É mesmo. É a mojadinha, né? É. Valeu, gente, bom. E aí, forte abraço aí, viu? Obrigado. Vamos dar uma olhada lá. E aí, gente, bom. Primeira? Oi, bom. Oi, bom. Tudo bom? A corregada aqui, viu? É, a corregada aí. A corregada primeira aí. É, primeira. Enriqueira. Nada de luxo. Como é que é? A corregada boa aí. É a partir de quanto aqui é a corregada? É a 200 aí. A 200 um pelo outro. Pelo outro. Tem 20. Tem 20 a 200 aí. Por outro. É uma borregada dessa não passa, hein? É bom, ó. É o cabraia dele. Olha aí, ó. Isso deu um assombrido da peste. Ah, uma borregada boa, né? Gente, bom. Obrigado aí, viu? Valeu